Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal, e com certeza esse é o vídeo mais difícil que eu já gravei. Primeiramente, eu quero começar dizendo que eu escolhi compartilhar isso com vocês, porque através dos meus momentos com Deus, eu entendi que Ele preparou tudo antes. Então, Ele me deu essa profissão, Ele me fez crescer, atingir muita gente, muitas pessoas incríveis que podem estar comigo nesse momento, torcendo e rezando pela minha vida. Desde quarta-feira passada, que foi quando eu recebi o diagnóstico, eu já não apareci mais no Instagram, o vídeo de sexta-feira só entrou aqui no canal porque ele já estava gravado, porque eu realmente precisei de um tempo para assimilar e digerir tudo o que está acontecendo. Vocês sabem que aqui no canal eu compartilho com vocês a minha vida, então eu não vejo sentido em esconder a minha realidade, até porque eu não conseguiria continuar compartilhando as coisas com vocês sem compartilhar o que está acontecendo e o que pode mudar muitas coisas daqui para frente. E sem mais enrolação, eu estou com câncer. Quem me acompanha mais tempo já me ouviu falar aqui e lá no Instagram principalmente que eu já tive câncer há 13 anos atrás na tireoide, inclusive semana retrasada, se eu não me engano. Eu compartilhei tudo com vocês lá no Instagram, como foi, dei o meu testemunho e mal sabia eu que eu estava com câncer novamente. Enfim, dessa vez não é da tireoide como foi da última vez, até porque eu fiz a retirada completa dela. Dessa vez é na coluna, mais precisamente na cervical, na vértebra C2, é bem aqui na nuca, é a segunda vértebra depois do nosso crânio. Já compartilhei com vocês também que eu sempre tive dores na coluna, a minha mãe sempre teve problemas, já faz acompanhamento há muitos anos, já teve hérnia, já operou e eu herdei isso dela. Então, desde novinha eu faço acompanhamento e 4 anos atrás eu descobri uma hérnia na cervical, mas é uma hérnia mínima, muito pequena, nada pra se preocupar. As minhas dores, elas são tensionais, né? Então, a única coisa que eu podia fazer era fortalecer a minha musculatura pra ter uma qualidade de vida melhor. Só que nos últimos 3 meses aí eu andei travando algumas vezes de não conseguir mexer o pescoço, de não conseguir pisar no chão e foi aí que eu decidi retornar no meu médico pra refazer os meus exames. Inclusive, esse foi o meu maior erro, se eu tenho uma dica pra dar pra vocês, é pra vocês não se acostumarem com a dor, não darem a atenção necessária pra ela, porque não é normal sentir dor, gente. Então, eu me acostumei com a dor e acabei deixando isso um pouco de lado e fui retornar no médico só depois de 4 anos. E foi aí, então, que ele pediu uma ressonância. Eu fiz essa ressonância, nela constou uma mancha ali na região da cervical, só que o médico não conseguiu decifrar o que era. Então, ele me pediu uma tomografia, fiz a tomografia e foi aí que ele pôde me passar esse diagnóstico. Eu confesso pra vocês que eu sempre estive ciente, né, de que eu poderia ter câncer novamente, porque uma pessoa que já teve câncer uma vez na vida, ela tem mais chance de ter novamente do que uma pessoa que nunca teve. Então, eu sempre estive ciente disso, mas eu confesso que nessa situação em específico, nem me passou pela cabeça, gente, nenhum momento. Até que eu tava compartilhando com vocês no Instagram as minhas idas ao médico, né, porque eu realmente esperava que fosse, às vezes, se a minha hérnia que tivesse aumentado, algum nervo, algum tendão, enfim, eu imaginei que fosse qualquer coisa, menos isso. Então, foi um balde de água fria na minha cabeça. Hoje, olhando assim, eu nem sei como não passou pela minha cabeça, né, já que eu sempre estive ciente e até tinha um certo medo de ter câncer novamente. Mas eu não ficava pensando nisso, porque não era algo que eu não queria ter, então eu preferia nem verbalizar aquilo, né, eu realmente nem perdi o meu tempo me preocupando, pensando se um dia eu ia ter de novo ou não. Então, por isso que eu acho que nessa situação em específico, também não me passou pela cabeça. Enfim, o primeiro dia, né, o dia da notícia, com certeza foi o pior dia. É o momento ali que a gente passa pela negação, de pensar, meu Deus, não pode ser verdade, por que isso de novo, por que eu? Então, a gente tem muitas dúvidas, muitas incertezas, era impossível segurar o choro, eu chorei o dia inteiro, passa um filme pela cabeça, muito medo, muitos pensamentos horríveis. O outro dia foi pior ainda, e aí já no terceiro dia, na sexta-feira, eu passei pela oncologista, o que de certa forma acabou me acalmando, porque é uma excelente profissional, muito inteligente, direta, sem enrolação, sabe aquela pessoa que sabe o que tá falando, ela me pediu mais alguns exames, pra gente ter mais algumas certezas, e descobrir se tá em metástase, se não tá, a probabilidade de ser maligno, a probabilidade de ser benigno, a urgência da cirurgia, que é a única certeza que a gente tem até agora, é que eu tenho que fazer a cirurgia, mas a oncologista pediu pra que eu fizesse mais alguns exames, eu fiz de sangue, que a gente tá esperando o resultado, dependendo dos resultados desse exame de sangue, eu vou ter que fazer mais alguns exames de imagem, pra gente ter certeza, se eu faço o tratamento antes da cirurgia, ou depois da cirurgia, pra não perder tempo, porque caso a gente consiga detectar através desses exames, se tá em metástase, ou se é maligno, vai ser mais importante que eu faça o tratamento antes, pra gente não perder tempo de tratamento, porque se eu fizesse a cirurgia antes, tem todo o tempo de recuperação, pra daí começar o tratamento, então esses exames são exatamente pra avaliar, qual o melhor caminho a ser tomado daqui pra frente, a única certeza, como eu disse, é que eu tenho que fazer a cirurgia, e se Deus quiser, eu espero que a cirurgia tenha que ser feita antes, né, por primeiro, porque aí significa que as chances de ser algo mais grave é menor, e aí sim, passando pela cirurgia, o doutor retira esse tumor, manda pra biópsia, e aí dependendo do resultado da biópsia, a gente vai saber também qual vai ser o tratamento, que eu vou ter que seguir. Por agora, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, meus amores, eu ainda também não sei tudo, como eu disse, a gente tá dependendo de resultados de exame, mas eu quis compartilhar isso aqui com vocês, porque como eu também já disse, eu compartilho a minha vida, daí provavelmente, principalmente agora, nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses, a minha vida vai mudar um pouco, então eu não sei como vai ser os próximos vídeos, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não quero sair da cama, a gente tá dependendo de resultados de exame, então eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que está por vir, então eu achei melhor compartilhar isso com vocês, primeiramente pra eu poder contar com a oração de vocês, né, e depois pra vocês ficarem cientes de tudo que tá acontecendo, e conseguirem entender aí se acontecer alguma mudança aqui na programação do canal, nas minhas aparições lá pelo Instagram, enfim, eu tô passando por um momento muito delicado, eu não quero parar de gravar aqui pra vocês, eu não quero nem pretendo, e espero mesmo não parar de trabalhar, mas eu quero muito priorizar a minha saúde nesse momento, principalmente a minha saúde psicológica, porque eu preciso muito dela agora, dependendo do que for acontecer, eu preciso estar com a minha saúde psicológica em dia. E mais uma vez, o meu maior intuito de ter compartilhado isso com vocês, de estar trazendo esse vídeo aqui pro canal, de um assunto tão delicado, é justamente pra pedir oração pras pessoas que gostam de mim, eu sei que essas pessoas são a maioria, então eu sei que eu posso contar com vocês, que eu posso vir aqui fazer esse pedido pra vocês, eu tenho uma fé e uma esperança muito grande dentro de mim, de que Deus pode fazer um milagre, ou de que de todos os males pode ser o menos pior, minha mãe mesmo, ela me disse uma frase que me marcou muito, ela falou, filha, quando Deus cura, Ele cura por completo, então quando Ele te curou lá atrás, 13 anos atrás, Ele já te entregou essa cura, então eu tô realmente apegada nisso, eu tô confiante nisso, eu aceito, como eu sempre disse pra vocês, eu já me lembro de ter falado algumas vezes aqui no canal, que eu sempre aceito as vontades de Deus na minha vida, tudo que acontece na minha vida, embora eu também seja ser humano, embora eu também me questione, eu também passe pela fase de negação, é só uma fase, logo eu acalmo, e digo pra Deus, que eu aceito o que Ele tem preparado pra mim, muitas vezes, inclusive agora, nesses últimos dias, eu tenho agradecido muito a Deus, por Ele ter me escolhido, porque eu prefiro sofrer a dor de passar por isso, do que sofrer a dor de ver alguém que eu amo, passando por isso, então eu sei que Deus me escolheu, porque Ele sabe que eu sou forte o suficiente pra enfrentar tudo, eu já enfrentei isso uma vez, e tô aqui enfrentando de novo, eu acredito muito que Deus pode ter um plano lindo preparado pra mim, eu acredito que isso pode ser apenas um susto, e se tornar mais um testemunho na minha vida, mais um motivo pra eu glorificar o nome dEle, e pra eu compartilhar as coisas maravilhosas, que Ele pode fazer na nossa vida. E é isso, meus amores, foi um vídeo curto mesmo, só pra compartilhar com vocês esse momento, pedir oração, agradecer muito os comentários que eu recebi no último vídeo, que vocês ainda nem sabiam exatamente o que era, e vocês já me apoiaram, já torceram por mim, já estão orando por mim, e eu tenho certeza que essas orações serão intensificadas agora, que vocês sabem do que se trata, então eu já agradeço, de agora já vocês, por estarem rezando por mim, por estarem orando por mim, e torcendo pela minha cura, tá bom? Eu amo muito vocês, vocês são muito importantes pra mim, e como eu disse, eu consegui enxergar que Deus preparou tudo isso, me cercou de pessoas incríveis, justamente pra eu não estar sozinha nesse momento, não me sentir sozinha, e poder contar com vocês, nessa fase difícil aí que eu tenho pra enfrentar agora, tá bom? E eu espero poder dizer isso por muitos anos ainda da minha vida, que é um beijo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!